Então, vamos nessa. Primeira coisa que a gente precisa saber, cumprimentar alguém. Para alguns isso vai ser mais simples, para outros isso vai ser já uma novidade. Vamos começar com cumprimentar. Quando a gente fala cumprimentar, em francês a gente chama isso de saluer. Quando a gente vai cumprimentar alguém, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual o grau de formalidade do tipo de relação que a gente está estabelecendo com a pessoa. Em francês, a gente não pode falar da mesma forma com todo mundo. Você vai ter que adaptar a sua linguagem ao tipo de situação e de relação que você precisa estabelecer com a pessoa. Vamos começar pelo mais simples. A gente tem linguagem formal e linguagem informal. E graças a Deus existem algumas formas que a gente pode usar em qualquer situação. Então, eu vou te recomendar começar com essas formas, porque quando você sabe essas gerais, você já consegue se virar com mais tranquilidade. Então, a gente chama isso de saluer. Saluer é cumprimentar na chegada, tá? E aí a gente pode dizer o famoso bonjour ou, se for à noite, bonsoir. Então, por saluer, nos alemão dizer bonjour ou bonsoir. Qual a diferença? Bonjour é o dia todo, desde a hora que amanhece até a hora de anoitecer. Não existe o boa tarde, né? Aqui no Brasil se fala boa tarde e aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, Elisa, sempre me engano com isso. Sabe, tipo, senta no Uber e aí eu falo bom dia e é tipo quatro da tarde. O cara olha pra mim e tipo, boa tarde, sempre me corrigem com isso, porque até hoje eu fico pensando em francês com isso aí. Então, bonjour é o dia todo, tá? Bonjour. Perceba que o R do final, ele é bem sutil, então não tem que ter medo desse R, não. Bonjour, bonjour. Ele é mais um arzinho, um arranhadinho, assim, nem pensa em arranhado, porque arranhado vocês vão querer fazer força. Pensa em sair um ar, tipo, bonjour, bonjour. Esse arzinho. Ricardo tá perguntando, bon après-midi, então, não é usado? Não, Ricardo. A expressão bon après-midi existe, mas ela é usada na hora de você se despedir de alguém e você desejar à pessoa que ela passe uma boa tarde. Essa expressão não quer dizer, tipo, pra você cumprimentar na chegada alguém. Então, essa é a diferença. A gente pode usar o bon après-midi para se despedir, tá? E aí eu vou deixar escrito aqui. Outro ponto importante é não usar bon après-midi, e é curioso que o bon après-midi a gente pode escrever de duas formas. E também não usar o bonne nuit. Eu vejo muita gente querendo usar o bonne nuit em momentos errados, tá? Eu coloquei aqui, não usar bonne après-midi e bonne nuit. Por quê? São expressões que existem, mas elas têm um sentido um pouquinho diferente, elas têm um uso um pouquinho diferente. Então, exato, na despedida pode usar. O bon après-midi, como eu já disse, ele é... Então, se fala assim, ó, bon, bon après-midi. Bon après-midi. Você gruda as duas palavras. Pode escrever esse bom do jeito que eu escrevi aqui no YouTube, B-O-N, ou pode escrever do jeito que o Ricardo tinha escrito, B-O-2-N-Z. As duas formas são corretas, porque a palavra tarde pode ser masculina ou feminina. Tanto faz. Tem algumas dessas, às vezes, em francês. Então, bon après-midi, bon après-midi e bonne nuit são formas, em geral, de a gente se despedir das pessoas. Só que presta atenção, que tem mais um detalhezinho. O bonne nuit, que significa boa noite, não é o boa noite quando eu chego. E também não é o boa noite quando são sete horas da noite e eu tô me despedindo da galera. Porque ninguém vai dormir às sete horas da noite. E o bonne nuit é específico para a hora de você ir dormir. Então, se meu filho dormiu aqui atrás, eu poderia ter falado bonne nuit, bonne nuit. Tipo, eu deveria ter falado, né? Mas ele não dormiu há tempo, então não deu nem para falar. Então, bonne nuit é um boa noite na hora que a pessoa vai dormir. Antes disso, aí eu vou voltar aqui ao anterior, você vai usar o bonsoir, tá? Ou ainda, vocês estão vendo que tem várias opções, bonne soirée. Qual é a diferença, Elisa? Entre o bonsoir e o bonne soirée que eu escrevi agora. Bonsoirée é que você tenha uma boa noite, que você passe um bom período da noite. Sempre nos dias, quando você vê esses dois Zs aqui no final, tem esse sentido. De um período de tempo. Journée, soirée, significa que você passe um bom período de noite. Então, de novo, ele não serve para você chegar em uma situação e cumprimentar. Mas ele serve, sim, para você se despedir de alguém que vai, sei lá, sair à noite, que vai encontrar alguém, ou que vai voltar para casa, mas ainda vai fazer coisas. Então, você pode falar bonsoiré. Só ver um comentário que foi legal, aqui da Isabel Lucena. Sim, tipo, boa noitada. Exatamente, como se o bonsoiré fosse boa noitada. Não necessariamente a pessoa indo para uma balada, mas funciona super bem se a pessoa está indo em uma balada, d'acord? Bonsoiré, beleza. Então, a gente viu aqui formas de chegar e cumprimentar e se despedir. Só que presta atenção que todas essas formas que eu mostrei até agora, elas são legais porque você pode usá-las em todas as situações. Não precisa ser só em situações formais ou só em situações informais. Não precisa ser só em uma balada, mas não precisa ser só em uma balada.